O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, esteve hoje na região. Ele cumpriu a agenda de campanha em Presidente Prudente. Jair Bolsonaro foi recebido no começo da tarde por eleitores e aliados políticos no aeroporto em Presidente Prudente. O candidato à presidência da República, pelo PSL, subiu em um caminhão de som para discursar. A nossa responsabilidade, minha e de vocês, é enorme pelo momento que o nosso país atravessa. Só depois de duas horas, Bolsonaro saiu do aeroporto e seguiu em carreata pela Avenida Coronel Marcondes, até o centro de Presidente Prudente. Bolsonaro caminhou pelo calçadão e parou numa tradicional lanchonete, onde comeu esfirra e tomou refrigerante. Lembrando que o SBT Interior acompanha as agendas de campanha dos candidatos à presidência nas principais cidades da região.